Galera, eu acho que hoje é um dia propício pra eu explicar pra vocês que, na verdade, eu sempre menti pra vocês e eu sou um crítico de moda, né? Eu trabalho como um crítico de moda, então eu acho que o tema dessa live agora tem que ser comentar as roupas do Matt Gala. Matt Gala, te amo! Vamos começar por esse... Quando eu fiz esse comentário aqui, eu senti que eu tava cursando moda. Eu fiz um comentário sobre uma roupa no Twitter e eu senti que eu tava cursando moda na hora que eu fiz ele. Ó, a Rihanna meteu essa roupa no Matt Gala e eu coloquei aqui, ó, skin nova do Fall Guys. Pô, se isso aqui não é uma skin do Fall Guys, eu não sei o que que é, mano. Exatamente igual! Eu falo pra vocês, eu tenho um conhecimento de moda muito avançado. Parece bolo de casamento? Ah, mas daí a Rihanna ia tá melecada, né? Agora, isso aqui eu achei da hora, tá? Os cílios por cima do óculos, eu achei uma tendência. Ela meteu os cílios na lente do óculos. Ela já teve o bebê? Tá grávida de novo, fi. Tá grávida de novo. Não para a fábrica. O Asap Rock tá sem fim. Parece um monte de papel higiênico. Não, agora eu vou dar minha carteirada de moda. Cês acham que eu tô brincando, né? Quando eu falo que eu entendo. As rosas no vestido dela são carmélias. Por quê? Car... Lá... Como que é? Lá... 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 Lázafeld. Lá... Como que é o nome do cara? Car Lagerfeld. Car Lagerfeld, ele fazia todos os bagulho da Chanel, que é o designer da Chanel, que foi o cara que foi homenageado no Matt Gala desse ano. Matt Gala, te amo. O Car... Vou ler. Car Lagerfeld, que é um arrombado. Que é um arrombado. Misógino, gordofóbico, racista. De tudo. De transfóbico. De tudo ele tem. De tudo ele tem. Foi o homenageado da noite. E ele só gostava de carmelhas. Por isso a roupinha de carmelha. Agora, já começando a falar no fato dele ser um arrombado, a gente tem a Viola Davis foi com esse look aqui no Met Gala porque o mano odiava a cor rosa. E fez questão de ir na parada dele com um rosinha, mano. Com um rosinha. Agora, faltou peito de mais galera, hein? Ó, vamos ver as roupas. Vamos ver as roupas do Met Gala. Vou julgar. Vocês acham que eu não sou capaz? Entendo tudo de moda. Ó, a Dua Lipa, por exemplo. A Dua Lipa foi do que ela é todos os dias, né? Ela foi de gostosa. De uma das mulheres mais bonitas que Deus já fez. E é isso, né? É isso. Usou o vestido da coleção de 92 do mano, tá? Vocês acham que eu não ia falar nada? Aqui, ó. O mano fez uma coleção em 92 e a Dua Lipa foi com o vestido igual, ó. É, vocês acham que eu não entendo, né? Vou fingir que eu não acabei de ler essa informação aqui na tela aqui. Ó lá. Essa mulher aqui, ó, foi de... Pô, foda-se, né? Foi de foda-se. Estava com preguiça. Estava com preguiça. Pô, meteu um samburá de peixe aqui, ó, na barriga, na mão, né? Aí um terninho por cima, um terno cropped, tudo rasgado, tudo fodido. Uma saia. É roupa da Miu Miu, né? É. É roupa da Miu Miu. Roupa da Miu Miu é sempre isso, né? Uma roupa por cima da outra. A Miu Miu é famosa por isso, né? Coloca uma roupa em cima da outra e fez um look. Vamos lá, ó. Ah, Gisele Biltz. Gisele Biltz foi lá toda, toda, ó. Ó lá. Bonitona a Gisele Biltz, ó. Gisele Biltz. Ela foi com o bagulho que ela mesmo usou. Olha que pica. Ela mesmo usou o bagulho no passado. Tá vendo? Como é bom ser um ícone idoso, você consegue representar você mesmo no passado. E você ainda é um ícone idoso e bonito até hoje, né? É tipo uma leção da Negrini, que é bonita mesmo, velha. Temos o look da Anitta. Olha aí, ó. Olha aí. A Anitta tava pá também, tá? A Anitta tava pá. Ela foi do lookzão preto. O lookzão ombreira de um ombro só aqui, ó. Ombreira torta. Foi de tortinha. Foi de tortinha. E a Boats... Tá escrito aqui, ó. Vou ler pra vocês. Temos especulações sobre ela ser a próxima capa da Vogue americana. O que vocês vão fazer com essa informação? Eu não sei. Eu não sei. Vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação, tá? Eu não sei. Da Anitta, eu gostei só o sapato. Que não... Não gostou ou gostou do sapato? O sapato é meio grande, né? Parece que ela tá caindo, né? Eu gostei da movimentação que o vestido parece que ela tá caindo a todo momento. É um look mamãe, tô caindo. Agora, maluco... Maluco teve de monte, né? Maluco teve de monte. Vemos por aí o Jerry de Leto, que foi de gatinho. Do gatinho do brother. O brother e o Cartoon um gatinho. E ele foi de gatinho. Olha o doguinho com medo, ó. Agora, o que esse doguinho tava fazendo no meio do Met Gala? Não sei. Simplesmente. Foi risada. A Doja Cat tava, né? A Doja Cat, que também foi de gatinho... Mano, pra mim, a Doja Cat foi a melhor personagem do Met Gala. Primeiro que ela foi de gata fumando vape. Olha lá. Simplesmente a mulher tava fumando um vapeão ali atrás, ó. Premiação caralho. Tapete vermelho, cacete. Vou fumar vape. Vou fumar mais de mil narguile, que é igual chupar mil pinto. E depois, mano, ela simplesmente deu essa entrevista aqui, ó. Caralho, cara. Eu quero dizer, quem... Espera, então quem fez isso? Uau. Ok, então algo um pouco diferente. Então, qual foi a sua inspiração para a noite? Caralho, cara. 100% tantando a cabeça, mano. A Doja Cat é 100% tantando a cabeça, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá maluco. Agora, nós tivemos duas homenagens ao Brasil. Vocês viram? Vocês viram que teve duas homenagens ao Brasil no Met Gala? Pô, fiquei feliz, tá? Fazia tempo que os caras não faziam looks homenageando o Brasil. Figuras importantes brasileiras, né? Por exemplo, o Pedro Pascal, que foi de Marquito, né? O assistente de palco do Ratinho. Ele meteu o look do Marquito, papai do bagulho. E também temos o Lil Nas X, que foi de Fred Mercury prateado. Olha aí. Simplesmente, os caras fizeram uma homenagem ao Brasil, pô. Muito bonito, cara. Achei fofo da parte deles, tá? Achei muito fofo. Homenagear figuras tão importantes do Brasil, como o Marquito e o Fred Mercury prateado. Aí teve um monte de florzinha, né? Um monte de florzinha. Carmélia preta agora, agora. Se colocar isso aqui na frente do Bora Bill, dá cancelamento, né? Existe flor preta? Aí, ó. Já dá uma merda do caralho, tá? Colocou essa foto na frente do Bora Bill, dá uma merda do caralho. Agora, esse aqui eu achei muito pica. Olha o bagulho do cara, mano. Se liga. Olha essa porra, mano. Tá maluco. Agora, chegou ali na porta, tem que jogar fora, né? Chegou ali na porta, tem que jogar fora isso aqui, porque não dá pra andar com isso aqui. Como que vai? Tem festa depois do Met Gala, né? Como que vai pra festa depois? Não tem como ir, mano. E ele seria odiado pelo cara? É, então. Os caras homenageiam os caras que odeiam eles, né? A indústria da moda é uma doideira, mano. O Pedro tá mais parecido com o Faxinildo do que o Marquito. Quem é o Faxinildo, mano? Vamos ver. Caralho. Caralho. Ele parece esse mano mesmo. Todas as fotos desse Faxinildo tem quatro pixels. Então, vocês vão ver ele muito, muito bizarramente. Como que os caras homenageiam um mano desses? Não entra na minha cabeça. Ah, é porque ele é o cara da Chanel, né? Eles vão nesse fato, né? Mas teve uma galera também, ó. Pô, tá bonito, tá bonito. Mas, assim. A Kristen Stewart. Ela simplesmente foi pra gravação do clipe de Skater Boy 2 da Evola Vini, mano. Pô, dá um skate pra ela que sai no show do Charlie Brown, pô. Skate, skate. Skate, 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 skate. Liro, liro, liro. Ah, mais gente de florzinha, ó. Quem é essa mulher? Não sei. Não sei. Florzinha. Um monte de gente de florzinha, né? Cheia de florzinha. A Olivia Rodrigo foi de noiva cadáver. Olha aí. Olivia Rodrigo tá sumida há seis anos. Não lança uma música tem quatro anos, mas aparece nesses eventos, né? Bota o Jackson Wang. Jackson Wang. Ah, mano. Isso aqui? Pô, foi de Eduardo de Mãos e Tesoura. O cara meteu o look do Eduardo de Mãos e Tesoura e foi pra festa. Ele é bonito. Aí não precisa se vestir tanto, né? Ele só é bonito. É que nem o WhatsApp Rock. O WhatsApp Rock é bonito. Aí ele pode ir com essa roupa aqui, ó. Quando o cara é bonito, ele pode fazer isso aqui, ó. Calça jeans, com saia, com cauda, com terno, com três cintos. Quando o cara é bonito, é isso aqui, mano. É isso aqui. E ainda é pra ficar olhando a mulher dele, né? Olha lá, ó. Babando pela mulher dele. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, por que que isso aqui parece um compilado de garrafa pet? A barreira de fotógrafo do Matt Gala. E a dúvida que eu fiquei, que eu vi um pessoal tendo essa dúvida no Twitter, e eu não consegui entender direito ainda. A principal dúvida sobre tudo isso. O que é o Matt Gala? Tipo assim, tem ali o... Os caras passam pelo tapete, entram numa porta, e não tem mais nada. Não tem mais nada. O que é o Matt Gala, mano? Não tem o que acontece lá dentro. Será que é um grande surubão? A barata? Mostrar a barata aqui, ó. A barata foi astro também, ó. Gente, uma barata no Matt Gala. Devia estar no meio desse monte de vestido de flor, né? Ó. Aí, o fotógrafo tá cheirando foto da barata, né? O fotógrafo deve estar assim, mano. Se eu pisar nessa porra agora, a Luísa Mel vai me pegar de pancada. Ele deve estar assim, ó. Se fizer um massacre com a capivara filó, imagina o que a baratinha Matt Gala. O cara sem saber o que fazer, mano. Se tem um segurança ali no meio, ele mete o pisão e fala assim. Se foda. Se foda. Ó. A foto da barata ficou boa, hein? Ó aqui, ó. O fotógrafo mostrou a foto da barata, ó. Ó. Ó que fotão, hein? Dá pra ver. Ah, isso aqui é Matt Gala. Isso aqui é uma barata chique. Baratinha Matt Gala. Daqui dá pra ver de longe. Ah, isso aqui, isso aqui eu reconheço. Orgulhoso ainda, é, então. A foto da vida dele. Vai metendo um quadro. Colocar no dia a dia dele. Quem mais que tem de roupinha? Vamos ver quem mais tem de roupinha. A moça do Blackpink. A moça do Blackpink, ela foi... Eu vou traduzir o vestido da moça do Blackpink. E vocês vão ter que concordar comigo depois. Ela foi com um look que a Anna Hathaway lá, sabe? Hathaway, Hathaway. A mulher que nunca fica feia usaria em qualquer filme que ela já fez. Esse é o look. Olha aí. Se não é um look que a Anna Hathaway lá usaria em qualquer filme. Não concordo? Ô louco, ô louco. Ela usaria facilmente. Olha lá. Inclusive, ela tá com um look que ela usaria num filme também, ó. Anna Hathaway. Aí, ó. Fala aí se essa mulher aqui não usaria aquele look em algum filme dela. Todo filme dela, ela tem um look exótico daquele. É a marca dela. Andar parecendo uma mistura entre algo moderno e algo que tá preso nos anos 80. Ó. Nós tivemos também a Vandinha, que foi no Met Gala. Olha aqui, ó. Foi em formato de Billie Eilish. Dessa vez, a Vandinha, ó. Ai, tô muito Vandinha hoje. A Billie Eilish postou nos stories dela, né? No Close Friends. Nós tivemos a Kim Kardashian, que foi com esse vestido aqui que começou a soltar as pérolas no chão. Esperto foi quem meteu a mãozona e roubou, né? Porque ela perdeu o bagulho e tudo. A Jenna foi? Ela foi. A Vandinha de verdade, né? Ela foi. Calma aí. Aqui, ó. A Vandinha simplesmente foi de Vandinha, né? Ela foi de Vandinha. É isso. Meteu a roupa de Vandinha e foi. Sem erro, né? Sem erro. Quem mais teve? Teve essa moça aqui, ó. Foi com uma saia de tule de carnaval, escrito Carl. Espero que seja o Marx, porque essa fantasia aqui que ela gastou R$17,90 ali na Cris Blusas, eu espero que pelo menos seja uma parada que fala assim, aqui é o comunismo, porra. Não gastamos muito dinheiro. Olha lá. Mais gente usando as carmelhas, o Bad Bunny. E essa moça aí, ó. Não, essa moça aí é do passado. Ah, ele fez um terno do vestido dessa moça. Caralho, mano. O mano fez um bagulho no terno de véu de noiva no terno. Caralho, mano. Pô, é muito trabalho. Esse Met Gala tem que ter uns 15 metros só, né? Pô, se tiver mais 15 metros, dá muito trabalho andar com essas roupas, mano. Olha lá. A Kylie Jenner foi de uma cor nada a ver com nada, mas eu vou traduzir pra vocês. Vocês acham que é nada a ver com nada, né? Mas, ó. O pai entende de moda. Essas aqui são as cores que o Carl usava nas maquiagens da modelo, quando ele usava os vestidos preto e branco nelas. Salve de prazo, por favor. Salve de prazo, por favor. Quando vocês esperavam que eu ia entender tudo de moda? Hã? Ah, filho. Pra poucos. Pra poucos. Aí, ó. A moça aqui, ó. Kendall Jenner. Mais uma da família. Foi de maiô. Ela se vestiu de arraia, né? Meteu a foca. A brasa de foca. Corpinho de qualquer peixe. Pendeu o cabelo ali. Meteu um sapataço cheio de bagulho de brama, né? O lacrezinho da brama. No sapato dela. Várias doideiras. E foi, né? Se foda. Viva a moda. Tá de vandinha. Ó a gravata. Não, todo mundo tá de vandinha aqui, mano. Todo mundo tá de vandinha. Todo mundo foi. Ó, esse mano aqui, ó. O mano foi de padre, exorcista. E a mina foi de moça bonita. Só. Simplesmente, pô. Gigi Hadid e o Matt Williams. Não conheço. Mas eu já ouvi esse nome, Gigi Hadid. Não é um nome estranho. Aqui, ó. O gatinho do mano que todo mundo ficou homenageando. Acho que agora foi. Mostrei bastante coisa. Ó lá, ó. Ó que informação importante. Pra finalizar aqui, ó. Esse assunto. Ó que informação importante. A vandinha seguiu a moça do The Last of Us, ó. Olha aí. O pessoal comentou aqui, ó. Estamos vivendo por esse momento. Caralho, que vida insignificante, né, cara? Estamos vivendo pelo momento que duas celebridades viraram migas de Instagram. Que mundo, hein? Que mundo. Mas eu espero que vocês tenham ficado surpresos com o tanto que eu entendo de moda. Aff. Matt Gala. Te amo.